Training, 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 bom dia meu gandrão, bom dia filhoade, tá doido pra ir ali ó galera, tá doido pra ir se molhar, tá doido, 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 ele gosta de carinha aqui ó, bundão. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Juninho e tamo começando mais um vídeo aqui no canal, tá lembrando vocês que tem vídeo todo dia às 19 horas, pra quem não sabe eu me tornei um jogador de futebol profissional, então estou aqui em Sorocaba nessa nova mansão, junto com minha família, minha namorada, tá todo mundo aqui. E eu tô gostando muito dessa vida, né, de atleta profissional aí, eu tô realizando um sonho, tô muito feliz e espero que vocês que estão acompanhando esse sonho lá no vosso canal, inclusive se você não estava lá pro vosso canal, assiste que sai vídeo toda semana, mais de um vídeo sobre essa série que eu tô realizando aqui. Chega de enrolação, vamos começar o vídeo de hoje, vamos contar pra vocês o que que eu vou aprontar hoje, tá, só que antes você precisa confiar em mim e deixar o seu like, vai me ajudar muito, já deixa o like antes do vídeo, por favor galera. Vocês não estão, mano, vocês não estão deixando like, velho, eu tô ficando triste, porque eu peço pra vocês deixarem 20 mil likes, vocês não estão, então mano, por favor, hoje vamos tentar, já deixa o seu like agora, não custa nada, arrasta um pouquinho pra baixo, clica aí no joinha, mano, por favor, ajuda nós aí, e é isso. É, também queria falar pra vocês, se inscreverem, você que não é inscrito aqui, que tem vídeo todo dia às 19 horas, não importa o dia, todo dia às 19 horas tem vídeo novo. Último recado, eu queria que vocês fossem lá no meu Instagram agora, eu queria que vocês fossem lá no meu Instagram agora, galera, e me ajudassem a bater 2.2 milhões, eu já tô chegando, então mano, vai lá, me segue, por favor, tá, acompanha os stories que tá muito da hora, inclusive hoje eu preciso postar bem nessa última foto aqui, ou se tiver outra, né, quando sair o vídeo, vai lá. E comenta que vem desse vídeo, fechou? Bom, então agora escuta o que que eu vou fazer, mano. A Rafaela, ela vira e mexe, pra quem não sabe, a Rafaela é minha namorada, ela vira e mexe, ela pega o meu celular pra dar aquela bisbilhotada, tá? Só que não adianta de nada, porque ela nunca acha nada, porque eu não faço nada, né, que eu sou um namorado exemplar, tô brincando, mas eu nunca faço nada. Só que hoje, eu vou tentar forjar uma situação pra que a Rafaela consiga me pegar, não flagra, fazendo o quê? Vendo uma foto íntima de alguém, mano, que é alguma, sei lá, alguma posta crush, posta amante minha, me mande uma foto aí íntima e ela pegue bem na hora que eu estiver vendo. Claro que eu vou pegar uma foto no Google, né, galera, e vou tentar só abrir a foto ali, porque eu acho que se eu conseguir abrir a foto e ela ver que eu tava vendo isso, eu acho que o pau já vai torar, eu acho, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que a Rafaela vai fazer. Ah, e outra coisa que eu queria saber, vocês, seguidores, acham a Rafaela brava ou não? Acham a Rafaela boazinha? Vamos ver quem que comenta. Então, basicamente é isso. Será que eu vou conseguir? Tô pensando aonde fazer, mano, no quarto, eu acho que ela vai desconfiar. Ah, meu Deus. É, vou te mostrar a fé, é a natureza. Tá com vergonha, começa a acordar às 9 horas da manhã, você arruma. Você quer que eu te dou um soco na boca ou você vai parar de falar? Você arruma. Merda. Desliguei já a câmera. Morra. Pega a Rafaela pra mim, então, por favor. Eu vou banheira. Eu treino muito hoje. Imagina. É verdade. Eu vou, eu. Não, eu posso, mas eu treinei. Não, hoje eu treinei. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Não tô? Uhum. Eu não cuidei de você ontem, eu não meti. Você vai falar que não cuidei? Que que foi? Tá suado. Deixa aí. Deixa aí o quê? O que que você tá fazendo? Você começa a ver graça. Sai! Você tá zoando? Mano. É do grupo. Que grupo? O que que você tá nesse grupo? Nossa. Que que é isso? Você vai continuar vendo ainda? Tá me fazendo de palhaça? O quê? Você achou legal, então? O quê? Ficar vendo foto de menina pelada. Me mandaram, velho. Ah, mandaram. Entendi. Você tem que abrir e ficar vendo. Ah, eu vou ir adivinhar que era ela pelada. Deixa eu ver. Eu não vi quem que é. Deixa eu ver quem que é. Você tá zoando comigo? Por quê? Tá bom, então. Fica solteiro. Por quê? Por que que você quer ficar vendo foto de outras meninas? Eu não pedi, ela que mandou. Ah, ela que mandou. Você tá falando com ela aí, agora eu tô te ligando. Deixa eu ver. Eu vou atender. Não. Eu vou atender. Quem quer? Não é ela, não. Fala. Você tá... Uma menina tá te mandando. Você mente pra mim que é grupo, porque eu vi que era ela que tava te mandando. Não, não menti. É menina que manda no uso. Ué, aparece, mandou. Ah, tá. E você tem que abrir. Eu vou saber que era. Ah, e você tá vendo por quê? Você tá... Ah, você acha que eu sou sonsa, né? Você acha que eu sou cara do quê? Ah, entendi. Tá bom, você vai... Ah! Você vai ver o quê? Não, pode ver o que você quiser. Vê? Você não quer ver? Namora ela, então. Mas eu não sabia que ela ia mandar nada. Ah, já. Cansei. Cansei. Faz o que você quiser. Ah, não precisa. Você que quer ficar vendo. Mas ela que mandou, não sabia. Que mandou, bloqueia só. Eu não sei o que é. Ah, tá, vai ficar olhando. Não, não, não. Vai ficar olhando, então. O que que custa olhar também? O que que custa olhar? Entendi, é normal, então. Eu não tô fazendo nada, só olhando. Ah, tá. Entendi. Pra mim isso daí já é traição. Porque você fica desejando a outra pessoa. Já tá traindo. Tá bom. Uhum. Eu não quero ficar com homem assim. Fica só olhando também, se ferram. Vamos ver. Ai, velho! Estraga meu sapato mesmo. O que você jogou em mim? Não sei nem mais o que eu tô fazendo aqui nesse livro na sociedade. O cara trouxa, falta de caráter, ele ainda tá conversando. Eu não conversei. Você deve ter mandado sua também, certeza. Não mandei. Tá falando isso mesmo. Tá falando. Vou embora mesmo. Você não é escroto. Fazer o que, né? Fazer o que? Você acha normal ainda? Você pega uma água aberta. Tá, a água geladeira é. Tá bom. Você tá zoando comigo? Você tava fazendo de palhaço, não é possível. Pode ir embora. É, eu vou mesmo. Não vou voltar mais. Nossa. Ah, tá. Você vai ficar olhando de novo. Você não vai embora. Você não vai parar de olhar. Você não vai parar de olhar. Como é que você não vai embora? Você não vai embora? Rafaela, ela mandou um pra você. Rafaela. 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 Ela mandou um nudes pra você. Ela mandou um pra você aqui, ó. Quem que é essa menina? Era do Google, caralho. Ah, independente não é pra ficar vendo. Ou era pra fazer o vídeo. Era pra fazer o vídeo. Não é pra você ficar olhando. Nem do Google. Você vai ver. Por quê? Vai ficar solteiro. Por quê? Eu fiz só pra ver o vídeo. Eu sou o namorado perfeito que vai perder. E vai. Você vai ficar de graça. Vai. Vai, né? Você acha que eu tô toda boazinha? Galera, deixa muito like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal. Porque ficou muito engraçado, mano. Nossa, velho. Vou ter que chamar alguém pra tirar a tamba antes que ela vá embora. Eu sabia que ela ia ficar brava, porque querendo ou não, eu tive que ver, né? Eu pesquisei no Google pra ela ver a imagem, pra ela ver que eu tava vendo um nudes, né? Mas deu muito certo. Muito like aí, se inscreve no canal. Um beijo no coração de cada um. Amanhã às 19 horas eu tô aqui de novo, hein? Like e comenta. Se inscreve no canal.